Atenção os homens que deixam suas mulheres saírem sozinhas pro forró Preste atenção nessa daqui, viu? Bora balançar! É bom nessa neve, só vive a cores pra vocês Olha o chamego, olha a pega Uhul! Que liga nessa? As mulheres hoje em dia não querem saber de nada Vão pro forró e só volta de madrugada Fica dançando pra lá e pra cá E o coitado fica em casa, no outro dia vai trabalhar As mulheres hoje em dia não querem saber de nada Vão pro forró e só volta de madrugada Fica dançando pra lá e pra cá E o coitado fica em casa, no outro dia vai trabalhar Tome, 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 gaia O coitado fica em casa e a mulher só na gandaia Tome, 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 gaia O coitado fica em casa e a mulher só na gandaia Tome, 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 tome Gaia, o coitado fica em casa e a mulher só na gandaia Tome, 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 tome Gaia, o coitado fica em casa e a mulher só na gandaia É menino, a macharada aí ó, vambora todos vão tomar cuidado E o trem tá é bom, viu? E o coitado ele rala, rala pra valer, todo dia ele trabalha para ter o que comer E a mulher não quer saber de nada, no final de semana ela vai lá pra balada E o coitado ele rala pra valer, todo dia ele trabalha para ter o que comer E a mulher não quer saber de nada, no final de semana, olha, olha E tome, 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 tome Gaia, o coitado fica em casa e a mulher só na gandaia Tome, 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 tome Gaia, o coitado fica em casa e a mulher só na gandaia Tome, 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 tome Gaia, o coitado fica em casa e a mulher só na gandaia Tome, 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 tome Gaia, o coitado fica em casa e a mulher Ah, menino Tá ouvindo pra não lavar o manso É o seguinte, ó O refrãozinho é bonitinho Quem não cantar aí é porque é corno, viu? Já levou Gaia Quem cantar comigo, não levou não, vai lá Tome, 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 tome Gaia, o coitado fica em casa e a mulher só na gandaia Tome, você não tá cantando não O coitado fica em casa, canta vai Olha aqui Tome, 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 tome Gaia, o coitado fica em casa e a mulher só na gandaia Tome, 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 tome Gaia, o coitado fica em casa e a mulher Ah, menino Viu como não tem, tô livre Vamos lançar Vamos dizer, meu amigo, olha o X